Amor, tu tá fazendo o que aqui? É que... Não, não precisa falar nada. Tu veio fazer uma surpresa, né? Tu veio assistir o meu jogo sem aquele teu irmão chato, né? Sem aquele... Eu não acredito que você fez isso comigo. Tu trouxe o teu irmão pra jogar no meu lugar. Calma, amor. Não é nada disso que tu tá pensando. Não é nada disso que eu tô pensando? Eu tô vendo, eu não tô pensando, eu tô vendo. Calma, calma. Eu não esperava isso de ti. Tu não podia ter feito isso comigo. Eu acho melhor você falar com o pessoal do time. Alguém pode me explicar essa palhaçada? O que é isso? Que palhaçada é essa? Calma, calma, calma. Eu juro que eu tentei, cara. Eu juro que eu tentei, mas a galera preferiu anão. Cara, eu perdi o lugar no time pra um anão. Não, o cara nem altura de goleiro tem. Pô, mas ele toma menos gol de cobertura que tu. Isso não vai ficar assim. Isso não vai ficar assim. Calma. Goleiro, goleiro. O que foi, cara? O que foi, cara? O que foi? O que foi? O que foi? Cara, agora... Covimenta aqui, cara. Covimenta aqui. Agora, se você fez alguma coisa boa pro time, tá? Sai fora. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Vocês mexeram com o cara errado. Calma, calma, calma. Calma, calma. Tá tudo acabado entre nós. Tudo acabado. Vamos, vamos, vamos. Boa! Vamos, Jimmy, vamos. Juninho! Ei, Juninho! Vamos! Boa! Vamos, Jimmy! Vamos! Vamos, vamos, vamos! Bora! Ei, 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 ei! Foi! Boa! 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 Boleiro! Boa, Boleiro, o que aconteceu, pô? Tô chorando, hein? Tá triste? Traição, Didi. Traição, cara, Boa! Como assim traição, Boa? Tu foi traindo por quê, hein? Minha namorada, cara. Minha namorada me traiu. Pô, Boleiro. Que é complicado, Boa, não sei nem o que te falar. Cara, isso sabe o pior de tudo. Ela me traiu com um anão. Um anão? Mas, pô, Boleiro, aí eu não sei, não sei mesmo o que te falar, pô. E tem mais, Didi. O anão é irmão dela, cara. E... Irmão, Boleiro? Mas, como que foi acontecer uma coisa dessas? Então, Didi, não tá fácil, cara. Mas deixa eu te contar. Eu virei goleiro, cara. Goleiro? Mas como assim? Lembra aquele jogo que o treinador me colocou em várias posições? Aí depois eu fui pra zaga, aí eu defendi aquela bola, aí os caras erraram o pênalti e a gente ganhou? Sim, claro que lembro, né? Então, depois daquele dia, virei goleiro. Mas como assim? Goleiro do nada? Então, Didi, depois daquele dia, eu comecei a receber vários sinais que era pra eu jogar no gol. Aí um dia eu fui numa quadra, faltou goleiro, os caras me convidaram pra jogar, aí eu fui bem e me convidaram pra entrar no time deles. Eu te falei, goleiro, eu te falei aquele dia, pô. Eu falei que tu tinha achado tua posição, pô. Falei. Mas, mas o que que isso tem a ver com traição? Então, Didi, aí eu comecei a jogar no gol, comecei a namorar. Aí um dia eu levei minha namorada no jogo e ela levou o irmão dela junto, aquele filhote do Chucky, é a cara do boneco Chucky lá. Aí o baixinho ficou me provocando, acredita? Cada gol que eu tomava, ele ficava debochando de mim. Aí eu falei, ah, quer jogar no gol? Vem jogar no gol no meu lugar aqui. E ele disse, então eu vou. Aí eu peguei e saí do jogo e ele entrou no gol do meu lugar. O pior é que ele foi bem, cara. Aí os caras me tiraram do time e colocaram no meu lugar. Ah, tá, entendi então, boleiro. Ele roubou o teu lugar no time. Ah, entendi, pô. Isso eu não sei falar. É, boleiro, mas convenhamos, né, pô. Se tu perdeu o teu lugar no time, no gol, pra um cara que é anão, eu até imagino como que tu tava jogando, né, boleiro? Ai, Didi. Mas eu não sei o que fazer, cara. Porque eu perdi tudo, cara. Perdi tudo por causa de um anão. Ó, boleiro, seguinte, cara. Acho que eu tenho uma notícia boa pra ti. O goleiro do nosso time, ele... Ele se machucou. Então, de repente... Tu não quer jogar no gol pra nós? Sério, Didi? Sério, sério, boleiro. Mas, mas seguinte, ó. Se tu for mal no gol, a gente não vai poder ficar contigo, né, boleiro? É assim que funciona. Didi, fica tranquilo. Comigo no gol não passa nada, cara. E aqui é bom se ir preparando aí, porque já tem jogo bom essa semana aí e é fora de casa, hein? Pronto, beleza. Melhor ainda. Vou contar comigo, Didi. Beleza, beleza. Obrigado. Poxa, aqui é nóis, não vou lembro. Pode me passar o tempo, cara. Obrigado também, Lu. Mas, seguinte, ó. Eu tenho aqui neto já, mas, ó, se prepara, tá? Não vai gravar, eu já vou contigo. Também já vou gravar. Beleza, vamos lá. Ô, Marta, ó. Ô, o time é boa, hein? Não, fica comigo, pai, é diferente. Ô, 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 gurisão. Tem que acertar a cerveja aqui. Ô, tu sabe, né? Sei o quê? O goleiro não paga, né? Os papos do cara. O que o goleiro não paga? Cheguei, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. É, não, não. Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Léguelé? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixado o teu carro. Jogar-se aonde, hein? Respeito que foram chegar aonde.